Ponto X, Tietro, é legal vir fazer o negócio aqui porque eles financiam em 24 vezes, com chequinho pra 30 ou 60 dias, aprova o seu negócio aqui pelo telefone, são consultores de venda, todo mundo ao telefone aqui entregando, a entrega técnica é gratuída na grande São Paulo e o funcionário público, só falta um tapetinho vermelho, não é não? Com certeza, funcionário público da Prefeitura Municipal de São Paulo, dentro direto na Folha e até 36 vezes sem consulta da CPC Serasa. Gente, configurações, a pronta entrega, inclusive a linha do notebook, se está comprando a linha do notebook, entre em contato conosco, um dos nossos consultores vai te passar um excelente preço para a configuração que vai atender a sua necessidade. Legal, e se você quer comprar uma configuração completa e ainda ganhar uma câmera de videoconferência? Seguinte, dois pacotes por semana, linha AMD, OpenTion 4, computador com 20GB, 128GB, DVD, monitor de 15GB digital, estabilizador com regido do Inmetro, impressora, jato de tinta, Black Smart e scanner da Genius. E quem fechar até o dia 27 do nove, leva na faixa uma câmera de videoconferência, sem problema nenhum, compra por telefone, recebe em casa, paga depois e vê funcionando o Instagram de São Paulo gratuitamente. Que moleza, hein? Não vou nem te contar o preço, porque eu quero que você pesquise bastante, venha fechar com eles, porque você vai ver que a vantagem é muito grande. Depois de comprar assistência técnica própria aqui. O suporte técnico gratuito por telefone, nossos técnicos estão à sua disposição. Por telefone resolve qualquer problema que tu tenhas ou venha conhecer a nossa empresa, venha conhecer o nosso suporte, vai notar que vai comprar numa empresa diferenciada no mercado. É, ponto X, a rua Serra de Jureia, 250, perto do metroto, a tua pé e o telefone? 6198-2297, é trilegal, ponto X. Vem praticar, tchê.